Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui no Benedito Miele, onde eu vou estudar. Na onde? Não, no Benedito Miele. Benedito Miele? Quem diz é no Fausto Pires? Fausto Pires. No Benedito eu não vou mais estudar. Hoje eu vim aqui pra conhecer escala, eu já achei alguns amigos meus. Vem comigo! Roda a vinheta! O que é o meu nome de pessoas até agora? Os amiguinhos do Benedito Miele tá aí? O Miguel Ilha tá aqui, não é? Hã? É em Lago. O Miguel Ilha? Sou amigo, hein? E a Laurinha? Eu vi a Laurinha. Eu vi o Jeremias. Oi? Arthur, Jeremias. Quem mais tem? O... Vai chamar o seu nome agora pra você lá na fila, hein? Pra você saber que sala que você vai. Eu vou pra minha sala. Bastantes amigos aí. É. Eu espero que os amigos que eu quero caia. Caia no chão? Caia no chão? Lucas Henrique Almeida. Na sua sala. Raul César Ramos da Silva. Maria Vitória Batista Gonçalves. Maria Vitória. Rafael. Céu Legenda Adriana. Leonardo Tomás Eugênio, Eric Ruanda Vieira Silva, Arthur Marcinho Facioli, Isadora Cedriana Garcia Maixão, Rafael Henrique de Oliveira Lima, Ana Clara de Freitas Araújo, Jeremias Daniel Zandelli, Nicolás Eduardo, Borges Pereira, Isabela Cristina, Gabriel Santos, Miguel Ferreira Rosa, Lourenço Gabriel Paulino da Mata, Alice Clara. Tchau. 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 Seus amigos estão aí? Sim. Amigo. Entra, filho. Não, tá. Tchau. 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 Tchau, tchau, fila, fila, fila. Tchau, fila. A fila. Tchau, fila. Música 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 Música